Piaça, então, já que muitas vezes eu e você, a gente fala dos aumentos, né, hoje a gente vai falar desse benefício aí, que é a redução dessa tarifa, graças a Deus, uma notícia boa pra gente trazer aqui, né, Piaça? Decisão inédita, inclusive, né, da Agência Nacional de Saúde, reduzindo o valor do plano de saúde, né, a gente não costuma ver isso facilmente, Juliana, então uma notícia excelente. E quem vai dar detalhes pra gente sobre essa informação e explicar de que forma o consumidor tem que ficar atento é aqui a Letícia, que é advogada do direito do consumidor, né, Letícia? Bom dia, conta pra gente aí primeiro qual critério, qual tipo de atenção que quem tem plano de saúde tem que ficar atento ali. Bom dia, Patrícia. Então, é a primeira vez, né, que a gente tem uma redução com índice negativo e essa redução chega a mais de 8%, sendo 8,19% em índice negativo. Essa redução vai se aplicar a todos os segurados, né, de contratação de plano individual. Não vai se aplicar a contratação dos planos coletivos, a princípio, né, que abre brecha, deixa uma margem também pra gente buscar essa redução para os planos, como houve a redução dos individuais, buscar essa redução para os planos coletivos. Quem tem um contrato ali individual, então, ele tem que ter a renovação desse contrato, quando que vai ser aplicado esse reajuste, como que vai funcionar? O reajuste vai ser aplicado na data do aniversário da renovação do contrato, ou seja, a data base para o reajuste vai ser de maio de 2021 a abril de 2022. Sendo assim, ele vai ser reajustado na data do aniversário, ou seja, aquela data que você contratou, né, a data de aniversário do contrato. Quem teve o reajuste? O reajuste vai ser retroativo aos meses de maio, junho e julho deste ano. A partir de agosto já vai se aplicar esse reajuste retroativo. Tem que ficar de olho ali, então. O consumidor deve ficar de olho se o plano dele é na contratação da lei 6656, ou seja, posterior a 1999, a janeiro de 1999, e essa data da contratação, porque vai ser aí que vai ser realizado o reajuste. Verificar também se houve esse reajuste de 8,19%. Tá ótimo, muito obrigada. Sim, tem alguma informação extra? Tem uma informação. Caso esse reajuste não seja realizado, o consumidor deve ficar atento para poder buscar, né, essa solução. Ele pode estar procurando um especialista, um advogado especialista na área, para ele poder estar fazendo esse reajuste. Perfeito, Letícia, muito obrigada pelas informações. Obrigada, bom dia. Juliana, tá aí, né, tem que prestar atenção, porque esse reajuste já começa a valer, vai até o ano que vem, esse período para fazer essa adaptação aí no contrato, então o consumidor tem que ficar de olho se vai ganhar mesmo esse desconto. A gente não pode deixar a pasta batida aí, né, volto com você. Ficar de olho, Patrícia.